A violência no trânsito é uma das principais causas de morte e também de deficiências em todo o Brasil. Acompanhe agora como é o dia a dia de uma pessoa que ficou deficiente depois de um acidente de trânsito. Mobilidade, rapidez, praticidade. Estes são alguns argumentos usados pelos motoqueiros quando justificam a escolha de usarem a moto como veículo. O Departamento Nacional de Trânsito afirma que no Brasil já se tem mais de 17 milhões de motociclistas. Estes homens e mulheres têm suas motos, ferramentas de trabalho, transporte, instrumento de lazer ou simplesmente status. Mas o que pode facilitar a locomoção também traz sérios riscos se não usado com prudência. Thaís é um exemplo disso. Em 2008, ela sofreu um acidente de moto e ficou paraplégica. Precisa aprender a viver novamente, aprender a fazer tudo novamente. Tanto para sair de casa, porque para sair de casa é muito difícil. Infelizmente as ruas não são acessíveis, não é todo lugar que a gente frequenta. A gente tem muita dificuldade de pessoa com deficiência por conta de degrau, de tudo. Se não tiver elevador no local, não tem como subir em escada. E depender da pessoa, para coisas simples como subir em uma calçada. Hoje Thaís é cartão de visita e exemplo de vida na Associação dos Deficientes Físicos de Goiás. Uma entidade que conhece bem os riscos que correm, os que andam de duas rodas. 99% das pessoas que chegam aqui de assistente de trânsito foi nessa questão. Ah, não vai acontecer comigo, meu pai bebeu uma cervejinha ou eu tomei uma cervejinha. E assim, o pessoal chega com lesão de tetraplegia, de paraplegia. Tem uns que perdem um membro inferior ou membro superior. E aí só então, a partir de aí, que ele começa a se conscientizar de que realmente ele precisa mudar essa filosofia e que pode acontecer com qualquer um de nós. Nos últimos 10 anos, o número de motociclistas mortos em acidentes dobrou no Brasil. Dados de 2013 apontam 11.600 vítimas fatais. As causas são sempre as mesmas. Excesso de velocidade, imprudências e alcoolismo. Thaís, que sobreviveu, ou seja, não entrou para essas estatísticas, mostra seu exemplo de superação. Hoje é para atleta goiana e representa muito bem o Brasil. Uma história que teve um final feliz após uma longa recuperação. O esporte mudou totalmente minha vida. Hoje eu sou a primeira no ranking nacional do tênis de mesa, na minha categoria. Consegui vaga para o Parapano, que vem, vou representar o Brasil no tênis de mesa. E é uma inclusão na sociedade, o tênis de mesa traz a gente para um novo hábito, que dá um prazer de treinar, estar convivendo com mais pessoas e conhecer melhores pessoas, que tenham uma história parecida. E para reduzir o número de mortes e sequelas graves causadas pela violência no trânsito, é preciso educar desde cedo todos os cidadãos. Segundo um estudo feito pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e divulgado em fevereiro deste ano, o Brasil ocupa a 42ª posição no ranking mundial de acidentes de trânsito, que compreende 193 países. A pesquisa aponta que ocorreram 22 mortes para cada 100 mil pessoas no país. Somente em Goiânia, de acordo com dados da Delegacia de Trânsito, já ocorreram cerca de 237 mortes por acidente de trânsito, de janeiro a novembro de 2014. E a principal causa destes acidentes é o desrespeito às leis de trânsito. O trânsito é uma questão comportamental, ou seja, depende de uma mudança de comportamento de cada cidadão no sentido de diminuir as mortes no trânsito. De acordo com o presidente da Associação dos Centros de Formação de Condutores do Estado de Goiás, a falta de respeito por parte de muitos motoristas e motociclistas não condiz com que é repassado para os alunos que fazem o curso teórico. O maior objetivo nosso hoje é tudo aquilo que a gente passa para o candidato, que infelizmente ele não coloca em prática lá fora. Haja visto que o trânsito hoje está tumultuado, cada vez mais crescendo, e infelizmente o desrespeito é muito grande. Haja visto que a nossa preocupação hoje era que os próprios candidatos, aonde queria sua habilitação, colocassem em prática tudo aquilo que ele aprendeu no CFC. Então, nós somos educadores, nós lamentamos muito o que está acontecendo no trânsito. Como o ensino dos centros de formação não tem sido suficiente para educar os motoristas, o Departamento de Trânsito de Goiás criou em setembro do ano passado o projeto Detransinho, que busca conscientizar as crianças para que elas sejam multiplicadoras daquilo que aprendem. O Detransinho é um projeto inovador, transformador, é o primeiro do Brasil, é pioneiro. Acredito que ele, conscientizando do papel dele no trânsito, a criança, o jovem, a adolescente, e ele multiplicando esse conhecimento, nós teremos que mudar a nossa realidade hoje, a curto e médio prazo, e aí sim, ele levar todo esse conhecimento para o futuro dele, mas nós temos que mudar a realidade hoje, no presente. E para finalizar, em alto astral, você vê agora uma matéria que mostra uma inovação no campo artístico, uma exposição tátil para cegos. Uma exposição aparentemente comum, mas para eles faz muita diferença. A primeira mostra fotográfica de Goiás, adaptada para cegos, traz fotos de cidades históricas do estado, que são acessíveis para deficientes visuais através de audiodescrição. Os visitantes são acompanhados por uma guia, que descreve exatamente o que dizem as imagens. É muito diferente as pessoas cegas lidar com o conteúdo de uma imagem, o conteúdo de um vídeo. E isso se torna possível com essa tecnologia assistiva, que é a audiodescrição, que é muito importante e está sendo muito bem feita pela Sônia Miranda, que produziu todos esses textos das fotos e do vídeo que está sendo exibido aqui na exposição. Mas além de ouvir, o público também tem outros sentidos estimulados, o olfato e o tato através do cheiro da serragem e do toque nos tijolos antigos. A exposição Ornatus traz fotografias de processos de restauração de prédios antigos. Por isso, é importante oferecer aos deficientes visuais alternativas para que vivam com o máximo de detalhes as sensações de quem esteve na construção e no restauro das igrejas antigas. A gente teve sucesso e, assim, ao máximo que a gente conseguiu abranger, a gente fez. E acredito que eles estão, assim, realizados com resultados. A exposição, além de ser audiodescritiva, é acessível para o público em geral. Leonardo é estudante de arquitetura, enxerga perfeitamente, mas escolheu usar máscara para sentir a exposição, sob a perspectiva dos cegos. É um estranhamento no início, porém, depois, com as descrições, você começa a ter uma compreensão de como é esse mundo, como é esse mundo do deficiente visual e de como ele pode ser integrado na nossa sociedade, independente da visão. A exposição, que está na Vila Cultural Cora Coralina, em Goiânia, vai até dia 19 de dezembro. A edição especial do Conexões, dedicada ao Dia da Pessoa com Deficiência, chega ao fim. Mas você pode assistir a mais um debate do programa neste sábado, às 5h30 da tarde. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho